Aqui saindo da cidade, indo pra São Pedro, tem a pista de caminhada. Aqui é o começo. A gente vai andar um pouco pra lá, que já mudou muita coisa. Eu tenho uma foto antiga aqui. Nossa, mudaram a pista de caminhada de lugar. Colocaram um pouquinho pra lá. Esse asfalto aqui tá bem ruim, viu? Lá vamos nós, na nossa pista de caminhada. Vamos pra Lagoa do Saio, dessa vez. Com a ajuda de uma bike. Porque eu não tô afim de me cansar há muito tempo. Vem, 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 vem. Você pode um negócio desse? Isso aqui vai ficar bonito. Vai ficar muito bonito quando tiver caso por aqui. Olha que sacanagem. Olha a sacanagem dele. Aqui os motoristas correm demais, gente. Eu tava reparando esse loteamento novo. Eles aterraram bastante. Mas mesmo assim, é um lugar que tem muita água. Eu não lembro desse secador aqui. E eu tava ponhando café perto dessa árvore. Eu tava comentando com o Gil que eu achava difícil subir esses morrinhos aqui, né? Tipo, morrinho de nada eu achava super difícil. Depois subir uns morrinhos de cachoeira, a gente muda de ideia. Acho isso aqui bem plano. Apanharam café aqui, ó. O vacalo, em vez de ir só um pedaço pra depois me carregar, não, ele some. Tá vendo? Mais um secador aqui, ó. Nossa! Caraca! Eu nunca tinha visto, não, esses... Não sei nem o que que é isso, né? Esse monte de saco, hein? Caramba! Esse muro aqui também é novo. Não tinha. Caraca! Lá em Piúma, assim, é difícil andar na rua e ver algo diferente, né? Uma construção diferente. Não que não se veja, né? Mas é num ritmo bem mais lento do que aqui. Também não lembro dessa casa ali. Tem casa mais nova pra lá que eu tô vendo. Nossa, tá bem diferente. Aqui não tinha nada. Ah, lá ele. O que você tem a dizer em vossa defesa? Fala pra mim. Rapaz, eu vi que ele morrou lá, bateu a tentação na hora. Ah, vou ter que descer vazado esse morro e deixar a Jéssica pra trás. É, né? Eu reparei que eles plantaram muito a pé de fruta, assim, do lado. Tem caju, jaca, manga, abil, será que ficou ali? Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Aqui continua fechado. Antigamente isso aqui era aberto, né? Mas tem sempre uns idiotas que vêm aqui e... Tô filmando aqui. E vim aqui pra lavar carro, deixava um monte de lixo, cerveja, lixo. Eles tiveram que fechar. Tô preso no fundo. Foi essa lagoa aqui que eu mostrei no vídeo, que eu fiz lá de cima. Eu tava perto daquela torre. Só que não dá nem pra ver, porque ela tá refletindo a marca. Não entendi não, mas... Bonito que é ver, né? Essa cena. É a cena da felicidade de quem mora aqui. Jéssica, quanto tempo a gente não entra aqui? Pessoal, isso aqui é só uma parte do lago. Esse lago aqui é enorme. Pessoal, isso aqui é só uma parte do lago. Alguém, ó, comendo. É que eu tava comendo esses dias lá em casa, gente. Gente, vê se eu sabia que era dessa árvore. Eu mostrei lá no Instagram, outro dia. Tava comendo isso aqui. O engano normal é melhor, com certeza. Tô eu comendo. Morri de fome, mas não morre.